Na Articoco Bijuterias, é produto de qualidade pelo menor preço da cidade, Júnior. Venha para a Articoco. Sem falar, Júnior, segue aqui, meu filho. Não para não, Júnior. Olha, Júnior, uma coisa que chamou atenção, olha. Uma coisa que chamou atenção, Júnior, olha o preço aqui. Bolsas com até 50% de desconto. É coisa de louco. Há momentos que eu fico pensando assim, o que esse povo ganha? Mas é barato, Júnior, porque compra direto da fábrica. Articoco Bijuterias. Unifica a Articoco Bijuterias. Onde é que fica, Júnior? Júnior quer saber o endereço? Pega a caneta. Anota agora, Júnior. Avenida Benedita Silveira, número 419. Não tem como errar. Acabou aquele problema de ir para fora, para comprar produto. Olha a variedade aqui, Júnior. Olha a quantidade expressiva. Olha a quantidade aqui, meu filho. Dá um flowzinho aí. Está vendo aí, pai? Onde é isso? Na Articoco Bijuterias.